Estou acendo a minha venda Eu espero fácil que aconteça Todos os dias mamam a reza Pra ver se a gente sai da merda Eu conheço os meus esforços, fico com sonho Só de pensar que essa é o vibe, não vão me porrich Eu toco Obama, isso é horrível